Cheirinho de mar né, tamo na beirada da água já, bem na costa, tamo junto a cambada, 9 horas e 17 minutos, temperatura 21 graus, diretamente da cidade de Poole, só que quando a gente vem aqui em Poole, a gente vem pra carregar ferro né, e hoje a gente tá indo aí numa loja de materiais de construção com madeira atrás, ou seja, pau, acho que eu tenho que fazer um giro aqui meio estranho aqui, que eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer aqui, o navegador, é por aqui, por aqui assim né, e pra dentro aí, acho que eu tenho que quebrar a esquerda para depois fazer a direita né, como é que é esse negócio, mimí, ou era lá, eu acho que era lá hein, hum carai hein, ou não é aqui, era lá atrás, errei, errei homem, ah 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 tia, tia a senhora não enxerga a seta não tia, o navegador fez eu errar ué, navegador não, foi eu que não entendi lá, vira a esquerda, vira a direita, vira a direita, vira a esquerda, nós pegou e errou, acontece, ainda bem que tinha rotatória né, nós rota lá, não tem problema, nós errou, nós consertou, algo, algo é bem fácil que eu enxerga Acho que é pra cá agora, né? Agora sim. Agora nós fizemos corretamente. Ali que eu tô vendo ali tem umas indicações pro porto, né? Oitocentos e vinte e dois iates. Acho que é no final dessa rua aqui, à direita, lá embaixo, lá. Saidenham. Dei uma controlada já, aquela básica do Google Maps, né? Pra ver como é que é o portão. Eu só não entendi lá se... Se entra de frente, se entra de ré, se entra de lado, se entra de banda, se descarrega na rua. É o que a gente vai descobrir agora, né? Juntamente com o Canal Clandestino Channel. Um oferecimento mijo de égua. Esse é o mijo de égua de onze, que não dá pra beber mais não. Mí, mí. Mí, mí. Vamos lá. Aqui, a madeireira aqui, ó. 4 metros e 6, dá pra passar. É essa daqui, ó. É grande, a bichona é grandona. E foi desse tipinho mesmo aí que eu vi a entrada. Daí ela aí, ó. Mimi. Agora só não sei pra que lado que eles vão querer. Obviamente a gente errou o lado, né? Vamos voltar lá. Da resita. Tem que entrar aí debaixo aí, ó. E aí? 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 é só soltar as cordas, descarregar, para a gente tocar o barco, achar a chama, curtiu já sabe, like para fortalecer a amizade, beijo na bunda, até a próxima e fula. Amém.